Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista e eu sou corretora de imóveis em Orlando. E hoje eu vou apresentar para vocês um condomínio residencial em SunCloud. Estamos num condomínio novo. Excelente oportunidade para você que quer morar ou investir em uma das áreas que mais está crescendo e valorizando na Flórida. Vamos conhecer? Vamos conhecer essa planta que é de 5 quartos e 3 banheiros. Vamos lá! Assim que você chega, já tem logo aqui na entrada uma sala de jantar formal. É claro que a pessoa pode fazer alguma outra coisa, mas nessa casa modelo eles fizeram como sala de jantar formal. Vamos ver o resto da casa. Está bonita essa entrada aqui, hein? O que você achou? Eu adorei! É, está bem bonito, eu gostei também. Está meio praiano, né? Meu coração é muito bonita. Para vocês verem o que eu falei sobre aquela sala de jantar ser formal, é porque a gente tem uma outra sala de jantar aqui, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de breakfast area, uma área para o dia a dia. Então, a gente tem aqui uma outra, mas que cabe uma mesa de jantar menor. No caso aqui fizeram pra 4 lugares. Então, aquela opção acaba sendo necessária numa casa dessa, porque são 5 quartos aqui. Aqui você tem cozinha toda equipada. Vou aproveitar e deixar a minha bolsa aqui na dispensa, porque eu não vou ficar carregando essa bolsa. Então, eu vou aproveitar. Vamos lá. Então, aqui ó, dispensa. E o que você achou do tamanho da dispensa? Achei bom, achei que, ó, é suficiente. Gente, não chega a ser pequenininha, mas também não é aquelas dispensas grandonas. Mas achei que é suficiente. Pelo menos tem ali um espaçozinho. Gostei. Agora, o que eu achei interessante foi a cor dos armários. Está bem alta ainda o cinza. Aqui nos Estados Unidos continua em alta, tanto o cinza quanto o branco. Será que no Brasil está em alta ainda essas cores? Eu acho que o cinza nem chegou no Brasil. No Brasil até em alta? Eu não vi. Você não viu? Mas eu acho que armário branco, sim. Só que aqui o armário cinza, ele está sendo muito requisitado, porque é mais moderno. É, mas tem vários tons de cinza. Ó, esse cinza é um médio. A gente já viu um cinza mais clarinho, lembra? Esse é um cinza médio. Eu gostei. Agora, eu sei que essa pedra de granito no Brasil já... É bem comum. É, já passou. Já teria que pôr aqui um quartzo branco, se quiser ter alguma coisa mais sofisticada. Mas está bonita a combinação. Nós não estamos num condomínio caro, gente. Pelo contrário. O motivo que a gente veio aqui hoje é que os preços aqui estão super bons. Nós temos casas residenciais a partir de 385 mil dólares. Em vários condomínios, isso é preço de townhouse. Ou tem townhouses começando em 430 mil. Aqui uma single family home. Uma casa individual. Você tem... Não é essa planta que eu estou mostrando aqui, porque essa é 460, 480. Mas tem outras plantas menores a partir de 385 mil. Então o preço está muito bom mesmo. O que que é isso? Maravilhoso. Não dá? Eu achei. Então vamos lá. A gente sempre fala dos eletrodomésticos. Geladeira não vem incluso normalmente. É no design estúdio que você vai escolher. Mas vem fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça. Agora vamos conhecer o restante aqui. Temos uma sala de TV aqui, uma sala de estar. Poderia ter posto na televisão, não colocaram. Mas temos um bom espaço aqui para a sala de TV, uma sala de visita, como nós chamamos no Brasil, que pode fazer lógico do jeito que a pessoa quiser. E essa área, como eu já tinha falado, essa área aqui para o jantar, almoço, café da manhã e de todos os dias, né? Porque a gente geralmente usa aquela mesa grande só quando tem visita, né? E não usa no dia a dia. Então vamos continuar conhecendo a casa. Porque a pessoa acabou de chegar, não conheceu a casa antes, vai conhecer com vocês. Então vamos lá. Aqui, ó, interessante. Não é o quarto suíte master. É um dos quartos... Geralmente quarto de visita ou algumas pessoas fazem escritório. É. Eu gosto para quarto de visita, porque eu gosto da visita ficar embaixo para não ter que subir com mala. Então, minha opinião, eu faria quarto de visita. E o que acontece? Não é suíte, mas o banheiro está do lado. Então é quase uma suíte. Se quiser, pode colocar uma porta aqui. Pode, mas sabe por que eles não fizeram isso? Porque esse é o banheiro que todo mundo que está aqui no primeiro andar vai usar. Mas assim, ó. A pessoa que estiver nesse quarto para usar esse banheiro está do lado, né? Então é um banheiro com, tamanho com. Né? Então, um banheiro suficiente, tanto para servir de lavabo, quanto para servir, se for no caso, um quarto de visita, né? Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Ó, debaixo da escada, eles aproveitam todos os espaços, né? Fazem um storage. Essa aqui é a porta da garagem. Vou acender a luz, só ver se tem luz. Não tem luz, mas aqui é garagem para dois carros. Não dá para você ver nada aqui, ó. Tá uma escuridão. Mas é garagem para dois carros. E aí, agora, o restante dos quartos nós temos lá em cima. Sabe o que eu ouvi? Eu percebi? É uma casa compacta. É uma casa grande e compacta ao mesmo tempo. Ela é compacta, mas ela é, assim, parece que tem tudo. Antes de eu ir lá no segundo piso, vamos mostrar aqui para vocês o quintal da casa. Porque é uma single family, então, tem sim. Nunca consegui abrir essa porta. Tem sim um quintalzinho. Ó, não é um lanai coberto, mas tem um espaço aqui que você pode fazer uma cobertura. Esse é o quintal. Então, dá para você fazer piscina, dá para pôr um quartinho, dá para jogar bola com as crianças. Temos um belo quintal nessa single family home. Agora, vamos no segundo piso. Eu estou aqui pensando. Você falou uma casa compacta e grande ao mesmo tempo. É uma casa grande e compacta ao mesmo tempo. Como é compacta e grande de hoje? Porque você olha de fora, é uma casa grande. Esse, essa sim, é suíço de master. Ó, tá show. Tá grande? E tá show, hein? Eu acho que essa é a casa que você pode me dar de presente. Eu quero chegar nesse nível de estar dando casas de presente, ó. Ai, Deus, abençoa. Abençoa, gente, que ela vai fazer um sorteio de uma casa no canal. Não dá essas ideias que é essas ideias aí. Nossa, mãe. Ó, suíte master. Tamanho muito bom, gente. Olha o que você vê. Isso aqui não é um criado, gente. Isso aqui é uma mesa. Uma mesa e ainda sobra no lugar. Isso aqui é um parador. E ainda sobra no lugar. É, aqui a gente chama de coffee table, né? Que fica atrás do sofá. Nossa, é muito grande. É muito grande. Essa mesinha, né? Esse aparador gigante. E ainda sobra no lugar. Muito grande o quarto. Muito grande mesmo. Olha isso. Bem iluminado. Gostei muito, muito dessa suíte master. É, tá decidido. É essa casa que você vai me dar mesmo, tá? É, você escolheu? Já escolhi. O boy que aqui, conta pras pessoas. Escola... Nota A. Nota A. Top Rated School. Sim. O que é super importante. Porque nós estamos em Suncloud. É uma região perto de Lake Nona. Então as escolas aqui são muito boas. Então isso é legal. Gostei. Vamos... Olha aqui uma coisa interessante que a gente não sabia. Dois closets. Olha. Dois closets. Vamos ver esse aqui primeiro. Então dois closets, ó. Muito legal. Esse eu já sei que vai ser o mesmo. Dois lados. Prateleira dos dois lados. E closet com janela. Você percebeu que eu nunca vi isso numa casa. Na minha casa é. O meu closet é com janela. Mas é raro. É raro. Você colocou como upgrade, eu acredito. É raro. É, eu acho que foi upgrade. É raro. Então aqui o shower. Tá, o que que é shower, Denise? Como que chama isso aqui no Brasil? É o box do chuveiro. É, o box do chuveiro. É o shower. Não vai ser eu fazer vergonha. Ai, Jesus. E aqui, olha, que eu adoro, acho super essencial, que é o toalete privado, né? Que aí o marido tá escovando o dente, você tá no banheiro, ou vice-versa. E ninguém precisa ver ninguém. E aqui, ó, esse aqui é o closet maior. Esse aqui seria o seu, ó. É, verdade. Esse aqui é o maior. Então deixa... Nossa, é enorme. Uou, é muito grande. Eu gostei que são dois closets. Gente, por esse preço... Não, e olha, mostra aqui, ó. Duas pias. Então, ó, é um bom banheiro. Dois closets, uma suite muito boa. E sabe uma coisa que eu notei que é diferente das outras casas também? Os armários da cozinha e o granito é o mesmo que o da cozinha. É. Nos outros banheiros. Geralmente, você já percebeu que na cozinha é uma cor e nos banheiros adicionais são outros. E deixa eu te explicar isso. É que geralmente o que eles querem fazer? Eles fazem uma cozinha com coisas melhores. Então ele põe um armário melhor, põe um granito ou um quartzo melhor, porque a cozinha tá ali no meio da casa. E aí chega no banheiro que faz qualquer coisa mais barata. E aqui não, eles fizeram tudo igual. Muito legal. Muito legal. Eu prefiro assim, tudo igualzinho. Eu também, mas é tudo igual. Nossa, eu tenho um pavor de dois pisos, pavor de duas cores, parece que foi emendado. Não sei se minha mãe fazia muita reforma na casa. E eu sou traumatizada. Vamos trocar o piso só do quarto. Não, minha mãe fazia um puxadinho aqui, aí era um piso. Aí fazia outro puxadinho e o outro piso. É o mãe, pelo amor de Deus. Mas sabe uma coisa que eu não imaginei que teria nessa casa e tem? Hã? Um loft. Ah, verdade. Bom, aqui ó, espaço pra lavanderia. Vocês já sabem, quem segue o canal, que a máquina já vai secar, não vem no residencial. Mas você coloca lá no Design Studio, se você quiser. Ou compra depois. E aqui é mais um dos quartos, que nessa casa modelo, eles fizeram escritório. Mas é um quarto, gente, ó. Tem closet. É quarto. Entendeu? E o closet? Bom, tá bom e razoável, né? É um comum, né? Uma criança ou um adolescente, tá bom demais. Mas é importante hoje em dia ter um escritório, né? Todo mundo aqui nos Estados Unidos agora tem escritório na casa, né? Pelo home office, pras crianças estudarem. Então, muito importante. Como você mesma disse, a gente não esperava, mas a gente ficou feliz que tem um loft aqui em cima, né? Com janela. É, com uma boa luminosidade. Uma janela grande. Uma salinha de TV, eu curto ter duas. Porque meu pai tá lá em casa me visitando e você não tem ideia que ele quer ver futebol 24 horas. E aí, filho, eu quero ver futebol. Eu, meu Deus do céu, eu não aguento aquele futebol. Então, ajuda a ter duas salinhas de TV. No caso, lá em casa, tem televisão no quarto dele, mas não passa o futebol na televisão do quarto dele. Só passa lá embaixo. E a sua TV da sala é enorme? A minha TV da sala, ele fica vendo futebol o dia inteiro. Você não tá acreditando. Eu chego em casa e tá aquele futebol na minha cabeça. Eu falo, pai do céu, desacostumei, hein? Mais um quarto aqui. Uma gracinha de tamanho bom de quarto, ó. É, amiga. Uma cama. Eu acho que esse quarto aqui tá dando um sinal, hein? Você vai ter uma menina? Eu não. Eu que não vou ter, amiga. A minha fábrica fechou. A minha também, bem. Fechei. Nossa, mãe, não tenho nenhuma vontade de ter outro filho. Feliz demais com os meus dois. Ó. Clóset também. Não vai ter menina. A única menina da família é a Luísa. Mas fala a verdade que você não queria um quarto desse na sua casa. Ah, não. Eu queria pra Luísa, entendeu? Quando a Luísa vier morar comigo. Esse banheiro aqui vai atender esses dois quartos. E vai atender o loft. Fecha a porta. Porque enquanto um tá tomando banho, vão fazer as necessidades, dá pra escovar o dente. Exato. Como vai dividir os quartos, dois quartos vão usar esse banheiro. Então eles fizeram banheiro inteligente. Que fica banheiro e vaso separado do lugar ali de estar lavando o rosto, escovando o dente. Eu gosto muito desse tipo de banheiro. Acho muito legal. E amo que tenha um armário pra colocar a toalha, a roupa de cama. Porque aí não ocupa espaço nos closets. Exato. Porque aí fica tudo separadinho conforme os quartos, sabe? É muito bom. Vamos ver aqui o ar. Não, olha, closet. Nossa, mais closet. Ah, então o ar vai ser aqui, ó. É. Nossa, que legal, né? Nossa, gente, pelo preço, essa planta... E posso te falar? Ainda tem espaço pra guardar mala. É, dava guardar mala, dava guardar um monte de coisa, né? Nossa, eu não esperava essa casa desse tamanho por esse preço. Eu também não, porque é uma planta que eles aproveitaram muito bem. Distribuíram muito bem, né? Com 240 metros, tem tudo isso. Cinco quartos, loft, muita coisa. Agora, mais um quarto aqui. E vamos contar. Tem esses dois quartos, três ali com a suíte. Ah, o escritório, quatro. E o lá de baixo, são cinco quartos mesmo. Além do den na entrada, que pode ser feito também. É, aquele den é que eles fizeram sala de jantar, né? Formal. Ficou muito bom. Então, ó, mais um quarto aqui, tamanho muito bom. Essa cama aqui é o tamanho da cama dos meus filhos, que é aquele de viúvo do Brasil. E é exatamente, acho que é o mesmo modelo da cama dos meus filhos, né? Parece muito, né? Que meus filhos é esse tipo de madeira... Como que chama isso? Não lembro. Farmhouse? É, industrial. Industrial. Ah, industrial. E aqui tem closet também, né? É, não, isso. Todos os quartos têm closet, né? Então, ó. Sabe o que é legal aqui? Tem dois quartos virados pra frente da casa e dois quartos... Na verdade, três, porque o de baixo é virado também pros fundos. É, não. A luminosidade da casa é excelente, excelente, excelente. Então, ó, só recapitulando. Esses dois quartos e esse loft e, na verdade, esse outro quarto aqui. Vamos usar aqui no banheiro. E aí, essa porta? Essa porta aqui? Secreta. Mais um armário. Mais um closet. Ó, essa casa é pra quem gosta de juntar coisa, hein? Eu! Acho que nem a sua casa tem tanto armário igual essa. Tanta coisa que eu tenho. A sua casa tem tanto armário assim? Não, lá em casa tem bastante espaço, né? Não, tô falando armário assim. Agora armário, não sei. O que é? Então, é isso. Mas, ó, recapitulando aqui em cima, quatro quartos e um quarto lá embaixo. Então, é uma casa muito boa. E quanto que tá essa casa? Então, vamos conversar. Essa é específica, cinco quartos. Essa é específica, gente. Começando em 466. Começando por quê? Porque nós temos agora quatro casas dessa venda. Então, a gente tem, depende o lote e depende os acabamentos. Tem de 466, 471, 473, já com lote e acabamento. Então, ó, você falar de uma casa de cinco quartos, três banheiros, loft, garagem pra dois carros, condomínio residencial com escola a menos de 500 mil dólares, é muito bom o preço. Né? 460 mil lá no Intergarden é não dar um bando alô, gente. Posso te falar? Tá 20 minutos do aeroporto, tá 15 minutos do centro de Lake Nona. Exato, Lake Nona é uma referência, cidade médica, tá crescendo. Tá aqui a 10 minutos da Turnpike, que é a principal rodovia que é da cidade. Não, e daqui a pouco vai ter o shopping Lake Nona, um monte de coisa. Então, assim, é uma região que você pode acreditar, porque está crescendo e valorizando bastante. Então, é muito bom também pro investidor. É uma região que é muito boa pro investidor. Uma casa dessa aluga por 3, 3,5, 4. Uns 3 mil. Uns 3 mil. Dependendo dos acabamentos. Uhum. Com certeza. Então, assim, falando novamente, estamos em SunCloud. Nesse condomínio, temos casas a partir de 385 mil dólares, casas individuais. Se você gostou dessa casa ou quer conhecer as outras opções, entre em contato com a gente que vai ser um prazer ajudar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Obrigado.